Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, com o senhor Abel Fiorotti, aqui direto dos Estados Unidos, repercutindo sempre para você aí no Brasil ficar bem informado sobre o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, a partir da semana passada, o presidente Biden, bem como o CDC, que é o centro que controla e compila os dados referentes ao coronavírus nos Estados Unidos e no mundo, já recomenda e libera que as pessoas totalmente vacinadas, ou seja, fully vaccinated, como é chamada aqui, já tomaram as duas doses das vacinas, ou se for da Johnson, somente uma, passou 14 dias, ou seja, duas semanas, essas pessoas já estão liberadas para não precisar mais usar máscaras, o que é uma ótima notícia. Eu, por exemplo, já tomei minhas duas doses da vacina, já passaram duas semanas, e até internamente, nos prédios, na praia, em escritórios, em ambientes internos e externos, não há mais a necessidade de usar máscaras, o que é uma ótima notícia e mostra que a vacinação tem cumprido o seu papel. É muito importante porque tudo leva a crer que a economia americana, que vem se recuperando gradativamente, apesar do último mês de abril os empregos não estarem ou ter um crescimento abaixo do esperado, a expectativa aqui é muito grande para o verão, praticamente em julho, a partir do 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, a gente ter uma vida praticamente normal aqui nos Estados Unidos, esse verão promete. Essas são as dicas de hoje, tenham todos uma ótima e abençoada semana, até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente!